Essa notícia aqui é extremamente importante para mim, tá? A Binance adicionou o suporte de segunda camada da rede Ethereum chamada Optimism, tá? Então a Optimism agora você consegue depositar Ethereum da rede Optimism. No caso, para quem não entende o que é a rede Optimism, a rede Optimism é uma segunda camada da rede Ethereum, ou uma solução de segunda camada da rede Ethereum, onde você utiliza o sistema de roll-up. O que é o sistema de roll-up? Basicamente eles pegam as suas transações, que você tem a intenção de fazer a transação na rede Ethereum, coloca dentro de um, vamos dizer assim, de um mesmo grupo de transações, de intenção de transações dentro da rede Ethereum, de outros investidores. Então coloca a intenção da transação dentro de um saco. Esse saco tem um monte de intenção de transação na rede Ethereum de outros investidores. Você coloca tudo dentro de um mesmo saco, de um mesmo balaio, e transforma em uma transação única na rede Ethereum. E a taxa, quando é enviada para outra carteira, por exemplo, você é dividido por todos os investidores que colocaram a intenção de transação, ela é enviada e todos esses investidores vão pagar apenas uma parte da taxa da transação. Então, ao invés de você pagar, por exemplo, uma taxa única, quando você faz a transação na rede Ethereum principal, você paga uma taxa, por exemplo, de 25 dólares para fazer uma transação. Na Optimism, você vai pegar ali, ao invés de pagar 25 dólares sozinho, você divide essa função de pagar a taxa com outras, várias pessoas que estão fazendo transação no mesmo momento, e você vai pagar apenas uma fração daqueles 25 dólares para fazer a transação. E aí, a transação acontece em uma vez só, é como se fosse enrolado ou colocado junto várias intenções de transação dentro de um bloco só. E, para você fazer isso, você tem que, geralmente, converter os seus Ethereums para o Ethereum da rede Optimist, para fazer, através de contrato inteligente, toda essa função de juntar as transações junto dentro de um mesmo saco, e você teria que usar uma bridge. Então, como é que era antes da Binance aceitar? Para quem utiliza Ethereum na rede Optimist, simplesmente tinha que usar a ponte da rede Optimist para a rede Ethereum, tradicional, então, da rede Layer 1, aliás, da Layer 2, da segunda camada para a primeira camada, e depois, com o Ethereum na primeira camada, você transfere para a corretora. Agora, a Binance está dizendo, gente, você pode depositar direto da rede Optimist, Ethereum da rede Optimist, para a Binance. E isso é muito positivo. Pena que não dá para sacar ainda, ainda não dá para sacar, mas já dá para depositar. Por quê? Porque à medida que a Optimist consiga desenvolver cada vez mais e trazer, converter cada vez mais contraste e RC20 para dentro da rede Optimist, você tem aí uma solução extremamente rápida. Eu já usei a Magic, eu já usei a Optimist, eu só não usei a Arbitron ainda. Cara, a Optimist, a Optimist, para mim, é a mais top de todas. Eu sei que a galera, muita gente gosta da Magic, só que a Magic, ela ainda trava, muitas vezes, às vezes ela dá um delay de meia hora para fazer uma transação. Mas a da Optimist é fodástica, porque você clica ali, o negócio é imediato, é gostoso demais. Você faz a transição de press e o protocolo da Army 1. Você transcele assim, o troço está apertando o botão e já faz imediato a transação. É muito legal. E recomendo as pessoas utilizar a rede Optimist para quem quiser ficar exposto ainda em Ethereum e tudo mais. Utilize a rede Optimist, teste ela. E, cara, ela tendo ligação direta com a Binance, isso é muito interessante, isso é muito positivo. Se eu não me engano, a rede Optimist ainda não possui tokens nativos. Então, a empresa ainda não, não gerou o token nativo dela para você fazer participação, fazer stake e tudo mais de tokens Optimist, por exemplo. Mas, justamente, por ser uma rede que eu vejo que está tendo muito desenvolvimento, eu acho interessante utilizar ela para quem não tem muita grana, porque você reduz a... O valor da taxa vai ser um valor de mais ou menos 25 centavos de dólar, 20 centavos de dólar, dependendo do horário, 10 centavos de dólar. acho que a taxa mais alta que eu paguei foi 45 centavos de dólar. E é imediato, assim, é gostoso demais, tá? Você faz a transação ali, converte e tudo mais, você pode utilizar a Uniswap, você pode prover liquidez na Uniswap, dá para movimentar a NFT também, é legal demais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a segunda camada, a solução de segunda camada, a Optimist, para mim, é a que mais vai possivelmente crescer nos próximos 3, 4 anos. Talvez a Magic também, talvez a Magic e a Loopring também, que utilizam outros sistemas. Acho que a Magic utiliza o sistema de roll-up também, e a outra é a Zika, eu acho, que é um outro tipo de sistema. A Optimist, para quem gosta de fazer trade com... Deixa eu só ver se eu tenho aqui alguma coisa. Eu vendi o macaco, eu até toquei na Uniswap, a Optimist. Vamos pegar aqui, eu vou tentar entrar aqui na minha rede Optimist. Vou trocar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui, deixa eu só mudar a carteira aqui. Eu acho que essa carteira aqui eu não tenho na Optimist. Essa aqui. Deixa eu ativar minha Trezor aqui, botar minha senha. Só vou mostrar para vocês aqui, a velocidade da bicha. Vamos ver aqui. Ao vivo, é mais gostoso. Deixa eu pegar aqui. Vamos converter, por exemplo, converter meus WBTC aqui, em Ethereum. Fazer um swap aqui. Então, por exemplo, Bitcoin vai cair, ou o Ethereum vai se valorizar perante o Bitcoin. Eu venho aqui. Olha ali. não sei se vocês conseguem ver. Não aparece aí para vocês, mas está. Eu vou compartilhar a tela do Mac, aí vocês conseguem enxergar. Aí, gas fee, R$0,21. Eu venho aqui, clico, vou entrar com a minha Trezor. Estou na Uniswap, na rede Optimus. Confirma aqui, vamos ver. Firmei. Mandei a transação, swap. Acabei de transformar 1.97 Ethereum em 29, aliás, 1.97 Bitcoins em 29 Ethereum. Aí, eu venho aqui de novo. Olha lá, vamos, vou colocar aqui, eu quero 1.96, vamos lá. Transação, pau na máquina, confirma. Taxa, R$0,24. Confirma. Gosto da velocidade da taxa. Ela utiliza um sistema de confiança, por isso que esse sistema de confiança é extremamente rápido, tá? Outros sistemas precisam fazer uma validação. Olha, nossa, é gostoso demais, é massa. Fazer trade aqui, é fazer trade aqui, velho, é gostoso demais. Por isso que não pode dar pau com a nossa rede Ethereum. Se der pau com a rede Ethereum na atualização, nós estamos fodidos. O bagulho é ninja, o bagulho é ligeiro demais. E basicamente, Fofoletes, eu estou gostando bastante da utilização da Optimus como solução de segunda camada. E para mim, eu achei isso aqui uma excelente notícia. Porque se você puder, depois, num tempo, transformar, passar o Ethereum da Optimus diretamente para sacar da Binance, pô, vai ficar gostoso demais. Você via para a Binance, coloca na Binance, tira da Binance com a rede Optimus, cara, você vai pagar taxas muito baixas para fazer essas transações e vai facilitar muito a vida dos investidores, principalmente para quem gosta de fazer trade com o Ethereum, como é o meu caso. de ser o meu caso. E aí o meu caso. eu vou pagar